Olá seja bem-vindo nesse vídeo vou mostrar para vocês como acessar o ambiente virtual de aprendizagem chamado Moodle que utilizamos na UFSC. Dentro da UFSC é importante mostrar para vocês que temos duas instalações desse ambiente. Temos o Moodle que eu chamo de Moodle presencial que é aquele utilizado para ajudá-lo com as suas atividades de ensino presenciais aquelas em que você está vinculado dentro do sistema acadêmico da UFSC seja para graduação seja para pós-graduação. E temos também o Moodle grupos utilizados para criarmos salas cursos associados a seu grupo de pesquisa, suas atividades de extensão. A grande diferença é que no Moodle presencial as salas são criadas a partir do sistema acadêmico. Então se você é professor de uma disciplina, essa disciplina será criada automaticamente no Moodle presencial e o acesso será feito por todos os alunos cadastrados nessa disciplina. No Moodle grupos você pede para abrir essa sala e essa sala então está vinculada a um professor ou técnico e você pode ter usuários externos ao ambiente UFSC, ou seja, aqueles usuários que não têm a ID UFSC. Hoje vamos acessar o Moodle UFSC VR, que é o Moodle de acesso às nossas atividades presenciais. Para isso, vamos abrir o navegador e digitar www.udle.ufsc.br. Dentro dele basta clicarmos em acessar, temos esse link, como também temos o link acessar aqui em cima. Ambos nos direcionarão para a página de autenticação, onde devemos incluir o nosso login e a senha. O login pode ser a ID UFSC, a matrícula, e-mail, CPF ou passaporte, caso você seja um aluno estrangeiro. Então digitei o meu ID UFSC e a minha senha. Clico em entrar e serei direcionado para essa página chamada painel do Moodle. Esse painel temos na página, no bloco central, as disciplinas e turmas de acordo divididos por período. Pode ser períodos semestrais, anuais, trimestrais, dependendo de como está disponibilizado o seu curso. Para acessar uma dessas salas, basta você clicar no nome da sua sala, que você então entrará direto na sua sala da sua disciplina associada. Bom, é isso pessoal. Bons estudos. Bons estudos.